Olá, seja muito bem-vindo ao Todo Dia, o nosso programa de devorcionais da Lagoinha Orlando Church. Meu nome é Leandro e a gente vai estar junto durante toda a semana. Se você é novo aqui, não esquece, se inscreve agora no nosso canal, ativa o sininho de notificações e não perde. Afinal de contas, aqui, todo dia, tem uma palavra pra você. Porque na carta de Paulo aos corintios, na segunda carta dele, no capítulo 12, no verso 7 e 8, Paulo vai narrar a respeito de um espinho na carne que ele havia recebido. E ontem a gente compartilhou sobre oração e hoje eu quero falar sobre esse espinho, porque é interessante. Muita gente já estudou, muita gente já tentou entender, tentou descobrir o que era esse espinho, mas Paulo não diz o que é esse espinho, eu acredito que Paulo não compartilha com a gente, Deus não permite que ele compartilhe para que a gente entenda que existe um princípio por trás desse espinho. Existe um princípio de dependência de Deus, porque por muitas vezes a gente quer saber exatamente o que é. Até porque quando a gente descobre o que é, a nossa primeira tendência é talvez olhar para aquele espinho de Paulo e dizer Nossa, Paulo, mas você está reclamando desse espinho se você soubesse do meu? Ou então, para que a gente possa olhar e falar assim, caramba, é realmente aquele espinho dele é mais poderoso. Porque Deus não quer nem colocar em nós um coração que se exalte diante das nossas dificuldades, nem um coração que se rebaixe, que se ache menos diante das nossas circunstâncias. A grande verdade é que todo espinho importa para Deus. Deus importa com a dor que aquele espinho causa em nós. Mas Deus mantém aquele espinho na carne de Paulo, para que Paulo lembre o quanto ele depende de Deus. É interessante porque Paulo recebe uma grande revelação. Ele vai ao terceiro céu, ele diz que não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele viu algo assombrosamente maravilhoso. E é interessante porque esse espinho combina, ele caminha, ele é proporcional à glória que Deus derramou sobre Paulo, ao privilégio, à visão, ao propósito que Deus derramou. Ou seja, todo espinho caminha na mesma direção do nosso chamado, do nosso curso, das revelações que nós temos. À medida que talvez vamos crescendo, os espinhos vão aumentando. Assim como à medida que nós vamos caminhando com Deus e vencendo algumas batalhas, os gigantes vão aumentando. Mas a boa nova da graça de Deus é que a graça, o amor e o renovo dele também aumentam. O favor dele aumenta sobre nós, as misericórdias dele aumentam sobre nós, porque para cada gigante que a gente enfrenta, Deus sempre tem uma porção nova de graça e de força para derramar sobre a gente. Sabe, eu estou falando com você aqui hoje, porque talvez você esteja enfrentando alguns espinhos na sua vida que você não pediu. Paulo não faz um culto ao espinho, dizendo, olha, quando você tiver um espinho, se alegre no seu espinho. Pelo contrário, a gente viu ontem que o Paulo orou três vezes para que Deus tirasse. Então o Paulo não está aqui falando para que a gente peça a Deus em ter espinhos, porque espinhos aqui colocam o nosso coração no lugar certo. Não, Paulo está dizendo que todo espinho, ele é bênção de Deus para colocar o nosso coração no lugar certo. E que todo espinho, por maior que seja, ou menor que seja, ele sempre é cuidado de Deus. Sabe, tem gente talvez que está passando hoje por alguns espinhos, vivendo na carne alguns espinhos que nunca pediu a Deus. Paulo não está dizendo, peça espinhos a Deus para que ele te humilhe. Mas ele está dizendo, os espinhos que Deus te der e que ele decidiu deixar na sua vida, não peça para ele retirar. Ele tem um propósito para te manter dependente de Deus. 100% confiante, 100% dependente, 100% em oração, 100% em ação, por nome de Deus. Eu não sei qual é talvez o espinho que você tem enfrentado na sua carne hoje, mas eu quero de verdade te encorajar a esse espinho. Se você ouviu de Deus, abraça ele. Conviva com ele. Para que você nunca esqueça que esse espinho, ele é proporcional à glória de Deus sobre você. Esse espinho é proporcional ao ministério que Deus tem para você. Que Deus te abençoe e até amanhã. Que Deus te abençoe e até amanhã. Que Deus te abençoe e até amanhã.